Música DJCK é o brabo da putaria 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 Oh my goodness, look at this beauty, 1987 Toyota. Get up, get up, get up, get up. 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 Get up, get up, get up, get up. Join me, I'll watch for the double. It's a roll, roll, and it come when I'm rolling. 2018 in that pressure roll. Yeah, I'm out. Yeah, I'm out. Yeah, I'm out. Yeah, I'm out. Yeah. 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 É Sam, é Sam, é Sam, é Sam! É Sam, é Sam, é Sam, é Sam! É Sam, é Sam, é Sam, é Sam, é Sam! É Sam, é Sam! É Sam, 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 é O que é isso? 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 O que é isso?